Ainda está em vigor o acréscimo de 5% para a margem de crédito consignado. O limite foi de 30% para 35%. Na prática, com o novo aumento de 5% no limite do consignado, será possível a contratação de um novo empréstimo até o vencimento da nova regra, que é temporária. Devido ao acréscimo de 5% da margem, a procura por esse tipo de crédito aumentou. A gente teve uma procura bem maior pelo consignado, porque diante da pandemia também, muita gente nos procurava querendo o empréstimo, necessitando de um consignado e não conseguia fazer por conta da margem. A medida vale até o dia 31 de dezembro de 2021. Quem ainda não contratou o serviço, agora tem a oportunidade. Ele pode aproveitar até o dia 31 de dezembro. Hoje, um aposentado que ganha em torno de R$ 1.100,00, com esse aumento dessa margem, e se ele não tiver nenhum consignado ainda com desconto, ele pode pegar aproximadamente R$ 15.000,00, fazer uma parcela de R$ 380,00, R$ 385,00, ele vai pagar por mês. E o nosso prazo também tem o prazo mais longo e tem o prazo maior. Quanto maior o prazo, maior ele pode pegar em valores. Quanto menor, porque nós não podemos ultrapassar os 35% da margem. O aumento da margem possibilitou que pessoas que já contrataram crédito consignado e ainda tinham margem, realizassem um novo empréstimo. Tem muita gente que ainda está com essa margem sobrando, né? Então, não necessariamente que ela precise, que necessite pegar toda a margem. Se ela quiser usar um pouco menos da margem, ela pode estar utilizando. E sem contar que a taxa de juros também diminuiu muito devido à pandemia. E aproveitar que diminuiu as taxas de juros para poder contratar esse empréstimo com a margem nova dos 35%. Durante a pandemia, a procura por esse tipo de crédito aumentou. Muitos aposentados e pensionistas usaram parte do crédito para realizar exames, fazer um check-up na saúde durante esse período. Como o prazo para essa margem vai até dezembro, o crédito consignado também costuma ser utilizado para fazer melhorias na casa no final do ano.